A boa é que tu vai tomar PD, né? Por quê? Por quê? O que aconteceu? Eu não entendi. O que aconteceu? Eu não tô entendendo o motivo. Certeza? Aham. Eu acabei de chegar aqui, pô. Eu acabei de chegar aqui, pô. Qual é teu nome? Ué, Inlermann Piroquinha. Ué, Inlermann Piroquinha. Então. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que que tu fica dizendo que tu é 02 aí na fac, sendo que tu não é porro nenhum? Quem falou que era 02? Quem falou que era 02? Não sou eu, não. Não, não é tu não. Não, ué, tem quem que prova isso pra você. Não, ué, tem quem que prova isso pra você. Que prova? Não sou eu que falei isso, não sou eu que falei isso, não, pô. Papo reto. Aqui é o 01, pô. Ué, eu sei que é o 01. Ué, eu sei que é o 01. Não, tá metendo o louco aí na fac dizendo que é 02 pros outros. Se eu tivesse metendo o louco, você acha que eu tinha voltado aqui pra quê, porra? É, tá lá o vídeo, pô. Mandaram o vídeo tu falando, pô. Não foi eu que falei, não. Não foi eu que falei, não. Ah, então vai tomando no seu cu, dá PD nessa porra logo, seu bosta. Bandidinho de internet, bandidinho de internet do caralho. Dá PD logo, filha da puta. Vai seu lixo, seu bosta. Seu merda. Descarregue esse pente aí logo, seu lixo. Dá PD logo, vai finaliza essa porra aí, dá PD. Tira eu dessa bosta, dessa cara. Essa faca e lixo. Essa faca e lixo. Faca e lixo. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, a 102 mesmo porque você é um 01 de merda. Você é um 01 de merda. Você é um 01 de merda. Por isso que essa faca ainda vai pra frente, seu bosta. Seu merda, eu vou voltar aqui ainda em outra faca que eu vou acabar com você, seu otário. Um dia eu vou te encontrar na pista e eu vou lembrar disso. Quem sabe em outra vida, seu merda. A prefeitura me arrola. A prefeitura me arrola. 01 de bosta. Vai 01 de merda. Vai 01 de merda. Dá PD logo.